Olha, esse toca-disco, Sony, que eu tenho bastante tempo e tinha me esquecido que ele é chaveado. Ele não é automático, 110-120. E aí já sabe, né? O chaveamento é aqui, ó. Tem uma chave aqui, 110-120, tem que fazer isso manualmente. Eu esqueci que ele não era automático. E foi isso aqui, transformador. Creio que é só isso. Eu fui na Sanofigênia tentar encontrar um com a mesma especificação. Não conseguem definir qual é a especificação, eu teria que levar, tudo muito detalhado. Pedi para restaurar. Vamos ver se funciona. E aí, fora pronto. Esse, ele é um modelo PS-T20BS. É um modelo já nacionalizado, montado na Zona Franca de Manaus. Não colhe quando põe em fogo, porque é bem melhor que uma fita isolante. Vou confiar que o conserto deu certo. Vou amarrar os cabos aqui. Gato e agulha original da Sony. Uma alegria ver as coisas funcionando de novo. Usando a obsolescência a favor de álcool. Maravilha! Temos um togadisco funcionando. É o meu segundo togadisco. Primeiro fica aqui na sala, esse fica no meu quarto. E ele é o meu primeiro manual. E esse outro é automático. Bom para deixar a venda tocando. E ele volta. E vai que você dorme, né? E vai que você dorme, né?